Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César Moraes, trazendo mais um vídeo, uma peça adquirida para a nossa coleção Mulher Maravilha 1x10 Comics, uma peça que demorou bastante para chegar, série 3, faz algum tempo que eu tenho ela já, e agora estou fazendo um vídeo para vocês. Aqui está a caixa, a peça lá da caixa, a frente da peça, atrás da caixa, e na frente a arte Mulher Maravilha, aqui o nome inglês, desenhada pelo Ivan Reis, em cima também o nome em inglês. Vou dar um pause, e já volto, e aqui está a peça, gente, aqui o Fala da César Moraes Maravilha, muito linda, linda mesmo, posição de ataque, com o laço dela, seu maior, com estrelas, com o cinturão dourado, o Fala da César Moraes Maravilha, com isso, olha essa peça, uma peça muito bonita, muito esperada, uma peça que não pode faltar na coleção, está aqui, mais uma coleção, essa peça aqui, lembrando, essa peça que eu comprei nas lojas Fantois, uma loja muito boa, indica a todos, é uma peça regular, a outra peça, a outra peça vem com a mão, uma lança, e eu peguei a regular, Fantois, só vei peças regulares, exclusivas, exclusivas, só na Alistúdios em São Paulo, beleza, é uma peça muito linda, 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 muito empintada, e é uma peça, uma peça, uma peça muito linda, olha só, 360 agora, legal aí galera, seu laço mágico, uma peça que não pode faltar para os funcionadores legal né se inscreva no canal Moraes Vicky deixa aquele like maroto aciona o sininho compartilhe, comente com os amigos que ajuda a crescer o canal beleza? um abraço, até o próximo vídeo valeu!